Música Estamos de volta com o programa da comunidade Olha só gente, pro mês de janeiro a gente tem uma super promoção Sazão Promoção, dê férias pra sua mãe Neste mês, Sazão vai dar um descanso pra sua mãe E vai premiá-la com um micro-ondas E pra concorrer é muito fácil Você vai enviar uma foto criativa Com o seu prato feito com um dos temperos Sazão Com um dos sabores, são 11 sabores, viu? E a foto mais criativa vai ganhar no fim do mês Um show de micro-ondas Que é pra facilitar e dar praticidade pra sua mãe aí na sua casa E tem mais, toda semana você pode ganhar também uma cesta com itens Agenomoto Vem os 11 sabores de Sazão Vem um vidro de azeite Vem uma série de produtos pra dar mais amor e tempero pra sua comida Sazão, pode variar, pode repetir São 11 horas e 25 minutos Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Gente, chegou a hora Agora É agora o sorteio da Nota Fiscal Eletrônica Amazonense Você que tá aí do outro lado Fica esperto que a gente vai começar o sorteio agora Já? Agora sim Augusto tá aqui já representando a Cefaz Tudo bom, Augusto? Tudo bem, bom dia a você, Márcio Bom dia, chega só mais um pouquinho Bom dia a você que nos assiste Já é figura, já é da casa, né Augusto? E eu quero agradecer em primeiro lugar a rede... A TV em Tempo, né? A TV em Tempo, né? A TV em Tempo, que nos abriga mais uma vez A Otávio Ramã, enfim, a toda a sua equipe Que nos apoia abertamente nessa empreitada da campanha E quero dizer já de antemão que a Cefaz e o governo do estado agradecem Também porque esse espaço é cedido rapidamente Ou seja, a TV em Tempo apoia a campanha de forma gratuita Pra falar que o governo arrecade mais E em consequência desse aumento de arrecadação Os serviços públicos aparecem cada vez mais pra toda a coletividade E a gente hoje tá recebendo aqui não só a equipe da Secretaria da Fazenda Como também a equipe da Secretaria Estadual de Pessoas com Deficiência Representada aqui pelo Fábio, que está aqui O Diego, que você já viu brincando ali Antes da gente começar o primeiro sorteio Que tá bem aqui no canto Ali do lado ali do Augusto Olha, você que tá conferindo Porque hoje o nosso sorteio Que é o terceiro sorteio recebido aqui pelo programa da comunidade Vai ser transmitido pela linguagem de Libras também Pra você que tá aí em casa Fez o seu cadastro Colocou seu CPF na nota Tem algum tipo de deficiência que te impede de ouvir a gente Você vai ver aí o que a gente tá conversando O que a gente tá dizendo por meio do Diego, viu? Estamos ao vivo também pelo Facebook O pessoal que tá ligado conosco pelo Facebook Um grande abraço pra vocês A gente vai começar daqui a pouquinho o sorteio São 10 prêmios São 6 prêmios de 5 mil reais 3 prêmios de 10 mil reais E um prêmio de 50 mil reais Nessa terceira edição O que que a gente tem aí Quais são os números que a gente tem pra dizer pro pessoal que tá em casa O Ivan já tá me dizendo aqui Que já são 3 milhões em prêmio 34 milhões de notas fiscais emitidas Desde o início da campanha Desde 2015, não foi isso? Isso, de agosto de 2015, né? A campanha tem pouco mais de um ano E já está solidificada Nós queremos cada vez mais a ampliação das pessoas se cadastrando E indicando as entidades, né? É interessante que você ganha e também indica Que uma entidade patrocinada por você Apadrinhada por você Receba também 40% à parte do que você ganhar Isso é importante A gente tava conversando ainda agora Que além dessa premiação que a gente tá dizendo pra você hoje Que são 10 mil Nós temos outros prêmios diários De domingo a domingo Prêmios de 200 reais e de mil reais Não é isso, Augusto? Temos 5 prêmios todo dia De domingo a domingo Pouco importa se for feriado 5 prêmios de 200 reais e um de mil reais E pouco importa o valor Nós tivemos, por exemplo Pessoas que pagaram 7 reais em pães e queijo mussarela E ganharam mil reais Pessoas que pagaram 12 reais em alguma coisa Numa loja de conveniência E ganharam mil reais Esses prêmios diários são silenciosos As pessoas muitas vezes nem percebem Que esse valor já está colocado na sua conta Depositado automaticamente na sua conta E ele tava conversando comigo agora A gente tava conversando aqui no intervalo Conversei também com a Shirley A importância desse dinheiro Num momento de crise Num momento em que o país inteiro está em crise Não só o estado do Amazonas E a importância desse dinheiro pra pessoas, por exemplo Que estavam com problemas de saúde Sem ter pra onde recorrer E ganhou a premiação da Secretaria da Fazenda E acabou marcando até cirurgia É verdade A Shirley vai falar sobre isso Tivemos um caso muito interessante Que ela não vai citar, mas eu me lembrei O primeiro ganhador de 30 mil Logo na virada de agosto Pra setembro do ano passado Era uma pessoa que estava Era uma pessoa que estava, diria assim Encostada pelo INSS Por causa de uma grave lesão na coluna E quem sustentava a casa Era a esposa dele Vendendo churrasquinho Nas esquinas das ruas próximas E ele ganhou 30 mil reais Quer dizer, foi uma bênção Da vida dessas pessoas A campanha ao longo do tempo Foi quebrando todos os boatos Que surgiram em torno dela Assim como em São Paulo No Paraná No Rio Grande do Sul Enfim, as campanhas Sempre são cercadas de boatos Aqui no Amazonas Nós fomos quebrando De tal forma Todos os boatos Que hoje, por exemplo Se você perguntar Qual é o seu medo? Qual é o boato que você inventou hoje? As pessoas têm que parar Com essa questão De espalhar aleatoriamente De forma desorganizada Muitas vezes sem comprovação Coisas nas redes sociais As redes sociais E hoje estamos falando De uma coisa boa A campanha é uma coisa positiva A campanha é uma coisa Que levanta o astral É uma notícia positiva Que entra no seu lar Na sua família Enfim, você só corre um risco De participar da campanha É de ganhar um cheque De 5 mil, de 10 mil, de 20 Enfim E é muito bom Eu vou chamar agora a Shirley Porque a Shirley estava conversando Comigo aqui Agora você está falando Dos boatos E da questão das pessoas Acreditarem ou não E tal Eu estava conversando Com a Shirley Assis Vem para cá a Shirley Que é assessora de prensa Lá da Secretaria Isso Vem cá a Shirley Fica aqui do meu lado Fica aqui do meu lado Rapaz, é só para fazer o contraste Dá só um olhar Nesse desnível Mas é porque eu estou de tênis Eu estou de sapato alto A Shirley estava conversando Comigo agora A Shirley vai fazer o primeiro sorteio E ela estava conversando Comigo Que tem gente que Vocês ligavam Estou torcendo com muita gente Posso torcer por mim mesma Porque o meu CPF É bloqueado Como de todos nós Que trabalhamos Na coordenação Da campanha Dezessete pessoas Justamente da campanha Para garantir A lisura desse processo Então Mas a Shirley O que acontece A Shirley vai colocando A família toda Porque não pode ficar A nota fiscal Sem CPF Com certeza Então ela não coloca o dela Mas coloca todo mundo na casa Já sabe Os meninos lá de casa Estão concorrendo Viu gente Agora você estava comentando Ali no intervalo Justamente para a gente Embasar Essa conversa Que eu estava tendo Com o Augusto agora Que era das pessoas Não acreditarem muito Então tinha gente Que se ligava Dando a notícia Que tinha recebido Um valor em dinheiro E a pessoa Batiu o telefone na cara Eu vou contar Um caso bem emblemático Aqui que o Augusto Me permitiu Tem uma moça Que ganhou na época 30 mil reais Olha só a história Ela trabalhava no distrito Foi demitida E começou a trabalhar Numa lanchonete Dos pais E ganhava pouco mais De salário mínimo Quando ela trabalhava No distrito E ganhava bem Ela comprou o carro Já tinha pago Mais da metade Do valor desse carro E quando claro Caiu a renda Ela não pôde continuar Pagando essas parcelas Naquele dia Do sorteio Essa moça Tinha ido ao banco Tentar refinanciar O valor do carro E o gerente Tinha negado Ela tinha um prazo De uma semana Ou era ele que estava A dívida Ou ela perdeu o carro Quando nós ligamos Ela estava em prantos Chorando Porque ia perder o carro Quando nós informamos Que ela tinha ganhado o valor Ela não acreditou Achou que era trote Bateu o telefone Na nossa cara E voltou pra casa Então quando todo mundo Da família começou A parabenizá-la Nossa senhora E ela viu o nome Dela Lá no nosso site Que a gente sempre coloca Quando terminar a campanha Pode lá conferir Os nomes vão estar lá Relacionados Inclusive com a instituição Que a pessoa ajudou Quando ela se certificou Que ela ganhou 30 mil reais Ela ligou de volta Numa felicidade Que comoveu todo mundo Da equipe da nota fiscal Amazonense Então foi um caso Que ficou marcado Na nossa memória Como um outro caso De um rapaz Que estava na lista de espera Do SUS Pra operar uma perna Há quase um ano Não conseguia E quando ele ganhou E quando ele ganhou o dinheiro Da campanha Ele conseguiu marcar a cirurgia E recuperar a mobilidade Total da perna É impressionante Como o dinheiro A gente sempre diz O dinheiro Isso eu vi o Augusto Cury Uma vez fazendo um comentário Em um dos livros dele O Augusto Cury é um psiquiatra Renomado Com milhões de livros vendidos De alto conhecimento E ele disse Num dos livros assim O dinheiro Ele não traz felicidade Mas a falta dele Traz a infelicidade Então quer dizer É uma situação Realmente complicada E justamente Pra gente começar Falando de dinheiro De gente que está Precisando em casa Nesse momento de crise Vamos fazer o primeiro sorteio De 5 mil reais Shirley Vamos sortear E eu vou só complementar Não é apenas Pro cidadão Que esse dinheiro Traz um aporte Principalmente Num momento de crise As instituições sociais Por exemplo O GAC Teve uma redução De 10% Na quantidade de donativos Até porque Como as pessoas Estão com o poder Aquisitivo melhor Elas estão contribuindo menos A casa da criança Teve uma redução De 20% No número De doações Mensais Então é o dinheiro Da campanha Nota Fiscal Amazonense Quando você coloca O CPF na nota Que está ajudando A garantir Que pessoas Com deficiência Que pessoas Que não tem onde Deixar o filho na escola Como é a casa Lá da criança Que acolhe Crianças de 0 A 5 anos Ou crianças Portadoras de HIV De câncer Tenham uma assistência Melhor Todos os dias Está vendo só Então quando você Ganha a casa A instituição também ganha Porque eu fiz o meu cadastro A gente indica lá Qual é a casa Quando eu fiz o meu cadastro Eu indiquei o abrigo Moacir Alves E a gente sabe aí Que você que fez o cadastro Vai poder ganhar Mostra para mim rapidinho A imagem Com o Clodoaldo Você está acompanhando agora A imagem do Clodoaldo Que é da Prodan Que é quem fornece O sistema de sorteio Para a nota fiscal Amazonense A Shirley vai lá agora Está tudo certo Clodoaldo? Tudo certo? Podemos sortear? A gente pode sortear A gente vai encher a tela agora Você que está acompanhando aqui Rapidinho Só explicar para você aqui Porque o Diego vai sumir nesse momento Então você está acompanhando aqui as imagens Aqui você tem o número do sorteio A data do sorteio A data de hoje A data que vai ser publicada no Diário Oficial A tela está cheia agora E você está acompanhando todas as imagens Nesse momento O que vai acontecer? A Shirley vai lá Vai dar o ok E vai ser sorteada a nota Que vai ganhar primeiro valor de 5 mil reais Ok? Diga Só para lembrar que os dados desse sorteio ao vivo Pela TV em Tempo De hoje A base de tudo é o sorteio Pela Loteria Federal Da Loteria Federal de sábado Do dia 7 Aí temos os números preenchidos Quer dizer Se houver a mudança de um número De um pontinho De um zero De um cinco Altera totalmente o resultado final O resultado final É Que eles são as sementes Para serem inseridas no sistema No sistema No programa que faz o sorteio Então você está acompanhando aí Mais uma coisa interessante É que você está transmitindo ao vivo A TV em Tempo inaugurou Esse sistema com a gente De transmitir ao vivo E a sua credibilidade E a data da TV em Tempo Para a gente são fundamentais Só para o público de casa Que está nos assistindo São muitas pessoas assistindo aqui Nesse momento Esse sorteio Então Maior credibilidade que isso Não existe Não tem realmente É verdade Só pela TV em Tempo Vamos lá Você que é do outro lado A gente vai encher a tela agora E a China vai dar o Realizar o sorteio Vai clicar Para poder a gente sortear o primeiro prêmio No valor de cinco mil reais Ok Clodoaldo Podemos Todo mundo que está em casa Vai lá Cruzando os dedos Boa sorte para vocês Que estão aí Cinco mil reais Valendo cinco mil reais Vamos lá Está aparecendo os números ali Esse é o número do bilhete premiado E vai aparecer agora o nome da pessoa E a instituição logo abaixo Vamos lá Você Décimo prêmio Andréia Roberto dos Santos Ganhou cinco mil reais Associação de apoio às mulheres portadoras de câncer O Lar das Marias O Lar das Marias Ganha dois mil reais Que vai ganhar dois mil reais Então agora eu vou repetir Que é para poder o Diego informar Quem ganhou aí Foi a Roberta Andréia Roberto Andréia Roberto dos Santos E a instituição beneficiada Com valor de 40% do valor ganho pela pessoa que cadastrou o CPF É a Associação de apoio às mulheres portadoras de câncer Lar das Marias Parabéns Andréia Roberto Que registrou o CPF lá na nota Quem é o segundo? A segunda pessoa que vai ser chamada aqui Diretor Sobra chamar logo O Fábio Vem para cá Fábio Por favor O Fábio está de microfone Não tem problema O Fábio Costa Que é jornalista da CEPED É a da CEPED Falei direitinho O nome da Secretaria Falou, falou Secretaria de Estado Secretaria de Estado Dos direitos da pessoa com decência Eu esqueci os direitos Mas deixa eu deixar passar O Fábio que está aqui Que trouxe o Diego E a partir de agora Você que está acompanhando a gente Vai sempre ter alguém fazendo a transcrição Da nossa conversa aqui Pelo sinais de Libras Em tempo real Para você ficar aí a par do que está acontecendo É muito importante que as pessoas Que têm algum tipo de deficiência Também saibam e entendam o que está acontecendo aqui É verdade, Marcia Esse processo de inclusão É o que a Secretaria vem trabalhando Todos os dias A nossa secretária, Vânia Sueli Uma determinação também do Governo do Estado Para que a gente possa levar Todas as políticas públicas Inclusão ao Estado do Amazonas E também salientar Você que não fez A sua inscrição no programa Nota Fiscal Amazonense Que o faça Indique uma instituição Que trabalha Com pessoas com deficiência Ok, vamos lá fazer o sorteio? Vamos Nono prêmio A gente sorteou o décimo Que valia 5 mil reais Pode ir lá com o Clodoaldo Clodoaldo, tudo certo? Para o próximo sorteio Clodoaldo, dá o ok ali E o Fábio vai clicar agora Para o nono prêmio No valor de 5 mil reais Atenção você que tem do outro lado Sorteio no ar Número do bilhete ali Vai já aparecer 3.968.756 Pode ler, Augusto Augusto pode ler o nome Nono prêmio, vai É uma ganadora Janaína Ramos da Silva Ela ganhou 5 mil reais E quem ganhou 2 mil reais Foi o abrigo Moacir Alves Foi o abrigo Coração do Pai Foi o abrigo Coração do Pai Quando eu vi o abrigo Eu pensei que Foi Foi o abrigo Coração do Pai Que fica lá no Japim Recebe crianças Que sofreram algum tipo De violência E crianças recém-nascidas Um grande beijo Para o casal Que cuida do abrigo Coração do Pai Que cuida com muito amor Como se fossem filhos deles Obrigada, Fábio Muito obrigada, Fábio Que fez o sorteio O nono sorteio Enquanto o Ivan Está chamando ali Mais um sorteado Mais uma pessoa Que vai fazer o sorteio Quem é o terceiro, Ivan? O Eduardo Asfora Cadê o Eduardo? Vem cá Vem cá, meu gatinho Vem cá, gatinho Ah, é o Gato Júnior Vem pra cá, Gato Júnior Gato Júnior Está segurando a câmera Está fazendo a matéria Cadê o microfone da China? Vai, depois tu fala Dá um oi aí, vai Oi Oi Para todo mundo O Gato Júnior É o nosso repórter cinematográfico Tem mais de 50 anos De cinema De fazendo filmagem Né, Gato Júnior? Mais um isso por aí Refere isso, né? E é um repórter cinematográfico Extremamente experiente Trabalha aqui Trabalha na TV Cultura também Tudo bom, Gato? Legal Tudo tranquilo Tudo tranquilo? O que importa é que ele faz imagens maravilhosas Não precisa falar O que importa é que ele faça imagens É, a imagem é importante É a imagem, né? O que importa é a imagem Porque sem imagem A gente não seria nada, né, Gato Júnior? Isso aí Ele vai fazer mais um sorteio No valor de 5 mil reais Cruzem os dedos Tudo certo aí, né, Clodoaldo? Vamos lá Augusto vai ler de novo O nome do ganhador É o terceiro, né? É o terceiro prêmio É o sétimo prêmio, né? Oitavo Para ser mais exato Oitavo prêmio Número do bilhete 1.189.148 Atenção Vamos ver se é ganhador ou ganhadora Eduardo Eduardo Jorge Alcarce Pair Filho Ganhou 5 mil reais E a instituição A Associação Pestalozzi A Associação Pestalozzi do Amazonas Ganhou 2 mil reais E a gente levou um susto A gente que era o Eduardo Asfora que tinha levado Esse terceiro prêmio aqui Viu, minha gente? Eduardo Jorge Alcarce Pair Filho A Associação Pestalozzi do Amazonas Levou 2 mil reais Que é 40% do valor do Eduardo A Associação Pestalozzi Fica no distrito Atende crianças com deficiência, né? E tem um cuidado ali Todo carinhoso com essas crianças Vamos lá Tudo certinho aqui? O Fábio é que gosta aqui, né? Fábio Legal, né? Fábio Vem cá, Eduardo Asfora Oi Tudo bem? Tudo bom? Boas rouca Oi? É interessante, Marcelo Lembrar que as pessoas também podem utilizar O nosso aplicativo Que está nas mãos Isso Através do iOS Através do sistema Android Enfim No seu smartphone Você pode muito bem acompanhar tudo isso Acompanhar a campanha através do nosso aplicativo Consultar os nomes, né? Consultar os nomes dos ganhadores Consultar as suas notas fiscais Se cadastrar Você pode se cadastrar também no aplicativo E se a pessoa não tiver um computador em casa Pode procurar a gente na Cefaz Ou pode procurar qualquer PAC de Manaus E fazer o seu cadastramento E indicar uma entidade social Muito legal, Eduardo Asfora É editor executivo do nosso Jornal em Tempo Isso Ele é todo assim despojado, né? Mas é o cabelo Adorei Vamos lá Fazer o sorteio do sétimo prêmio Cinco mil reais Mais cinco mil reais Vamos lá, Eduardo Já precisa ser a maior que ganha ainda Pelo amor de Deus Vamos ver se vai ser Homem ou mulher Próximo sorteado Atenção 12.764.097 Cláudia Barroso Belém Cláudia Barroso Belém A instituição é Lar Batista Janel Doyle Que fica lá no Vivenda Verde Vivenda do Pontal, se eu não me engano E o número 12.764.097 A ganhadora é Cláudia Barroso Belém Cinco mil reais E o Lar Batista Janel Doyle Também vai receber dois mil Que é um lar que também recebe crianças Que estão destituídas do Pato do Poder Ou que sofreram violência em casa Lá a Batista também cuida das crianças Próximo Ixi, toda bonitinha Vem pra cá, Karina Atenção Lá vai Lá vai Número do bilhete 6.811.188 Obrigada, Karina Karina já rapidamente tem que voltar pra produção ali Porque a situação tá em crise Ganhadora Ganhadora Francisca Francisca de Fátima de Araújo Ganhou cinco mil Ganhou cinco mil reais E a entidade Beneficiada Movimento Comunitário Vida e Esperança Ganhou dois mil reais Ganhou dois mil reais no Movimento Comunitário Vida e Esperança Francisca, cinco mil viu com a boca Levasse cinco mil reais Mais um diretor Mais um, quem é o próximo? A gente vai pro break Daqui a pouquinho tem mais sorteio Vocês já sortiamos quanto? Quatro prêmios, foi isso? Cinco prêmios, né? Cinco prêmios Nós sortiamos cinco prêmios A gente vai pro intervalo rapidamente E daqui a pouco a gente sorteia mais cinco outros prêmios Você que tem do outro lado Não se esqueça de que você pode consultar pelo site Diz rapidamente o site dos ganhadores O site da Cefaz Você pode entrar pelo site de buscas Nota Fiscal Amazonense Direto Você encontra facilmente Ou nfamazonense.cefaz.am.blog.br E tem o telefone do Núcleo de Educação Fiscal também na tela Isso Quando a gente voltar do intervalo A gente vai falar da educação fiscal Viu, Augusto? Pronto, seria interessante Você já anota aí Que daqui a pouco a gente vai explicar direito o que é isso Vamos pro intervalo Já já a gente volta